Cuida do meu coração, da minha vida, meu discípulo Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração, da minha vida Do meu indício, do meu caminho Cuida de mim Consenta que o meu coração Olha sobre mim as suas mãos Olha sobre mim as suas mãos Morro-mei bem É o pecado!